Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, né? Iniciando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, né? E hoje eu vou dar uma organizada básica na casa, não vai ser faxina. De noite só tá doente com febre. Eita, contando que a gente saiu no fogo, já que a gente chegou lá, tava com febre, né? Vem de pirônia, não foi ela? Então agora ela tá bem. Eu acho que ela comeu alguma coisa que não caiu bem, alguma porcaria mesmo, sabe? Então, custava muito pegada com ela. Aí ele ficar só, olha, se a febre já tinha passado. Então, assim, como eu tava falando, eu vou dar uma organizada aqui na casa, básica mesmo. O que tá precisando mesmo dar uma boa faxinada é no meu quarto. Aí eu vou trocar o jogo de cama. Tá uma bagunça, tá muita roupa pra dar de conta, mas é tudo limpo. Porque na correria eu era só lavando e tirando o varal e jogando aqui em cima da cadeira. Aí hoje eu vou dar uma organizada, eu vou lavar meu banheiro. E vou mostrando tudo pra vocês, tá gente? Já vão deixando aí o like, se inscrevendo no canal que não for inscrito pra me acompanhar. E vamos lá pra mais um vídeo. E vamos lá pra mais um vídeo. E vamos lá pra mais um vídeo. Aqui eu já tirei toda a roupa, guardei toda a roupa que tava em cima da cadeira. Já correi minha cama, que nem eu mostrei pra vocês. Limpei a mesinha e agora eu vou varrer o chão, né? Que tá bastante sujo. Lavar o banheiro, que também tá sujo aqui só. E gostar ou gosta de aparecer, né, gostar mesmo. Eu vou limpar aqui, tá tudo cheio de poeira. Aí eu vou varrer e jogar um... Lavar com água. Pra ficar tudo limpo. E aí? Tchau. 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 Nossa, gente, já finalizei tudo aqui, ó. O chão ficou brilhando, ficou bem limpinho mesmo. Aí eu vou colocar a banquinha lá no canto dela. Separei esse tapete pra colocar aqui. Até já mostrei num vídeo aí que eu tinha feito nele. Deixa eu ajeitar ela aqui no chão. Aí eu vou colocar ele aqui. Tava o cinza, mas o cinza já tava sujo, viu? Sujo. E peguei esse aqui pra colocar no banheiro. Já finalizei o banheiro todo. Eu não mostrei porque a banheira é muito imprensada pra tá colocando tripé. Ficou bem limpinho. Aqui daqui. Aqui também laveu o chão, tudo. Laveu a parede. Bem limpinho as parede. Aí eu vou colocar aqui esse jovem de tapete. Deixa eu fechar. E vou botar aqui. E esse eu vou colocar aqui na tampa. E aqui ficou assim aqui a minha... Minha tampa, né? Quando eu dou prancha, pra não molhar o cabelo. Eu vou e coloco ela. Aí ficou assim. Eu fiz algumas coisinhas. Tô colocando no lugar. E aqui eu não... Não, não... Vou mentir, não me feio. Ficou assim mesmo. Mas não tá sujinho, porque a semana... No começo da semana eu tenho passado aqui o pano. Então eu vou chover que saiu. Aqui no nicho vai continuar assim, ó. E o banheiro ficou assim, bem limpinho. Deixa eu focar aqui. Ficou bem limpinho. Aqui o chão também. E agora, sim, a lixeira. Vou colocar a lixeirinha aqui no lugar. No lugar dela. Porque ela tava lá no outro banheiro. Porque quebrou, sabe? A minha outra de pé também vai fazer o quê? Oito anos que eu tenho aquela lixeira, né? Aí, ela quebrou, né? Eu joguei fora. E comprei uma pretinha que tá lá. Vou mostrar pra vocês. Aqui vai ficar assim. Eu vou colocar aqui a... Colocar aqui a banquinha. Deixa eu colocar aqui a banquinha. Vou colocar as coisinhas de volta. Esse aqui eu ganhei da... Do amiga minha, né? Que ela foi... Ela me chamou pra ser madrinha de casamento dela. Aí, a lembrancinha é esse aqui e um coraçãozinho. Então, eu deixei lá na sala. E esse eu vou colocar aqui. Eu acho que eu vou colocar ele no banheiro. Eu acho que vai dar mais certo. Vou deixar esse aqui mesmo. Isso aqui, ó. Vou colocar no... Vou colocar lá no banheiro mesmo. Essa plantinha artificial. Deixa eu ver aqui um cantinho pra ela. Eu deixei aqui ali, ó. A lembrancinha é um jarrinho de... Vou dizer que não é... Dourado, né? Vou deixar ele aqui. Deixar aqui a porta. Ficou assim, né? O quarto. Bom, a gente tá vindo aqui. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem é. Sol. Que é assim. Onde você tá, eles estão perto de você. Vai deitar aí? Deita. Pra tirar um cochilo. Ficou assim aqui. Vou soltar. Que eu tinha colocado pra dentro pra não molhar. Pronto. Coitinho. Tão bom, né? Quando a casa tá limpa. O quarto. Tudo limpo, cheirosinho. De contar uma bagunça. Porque é muito ruim, né? Quando tá aquela bagunça mesmo pesada pra você limpar, ela de conta de tudo. Chega, Sol. Pra cá, agora. Vamos, Sol. Bora, Sol. Vamos. Chega, Sol. Tá meu carregador aqui. Fecha aqui a porta pra elas não entrarem, né? Porque se deixar aberta, elas entram. Quero dormir em cima da cama. Fechar aqui. Aí agora eu vou preparar o almoço, né? Bem rapidinho mesmo. E dar aquela geral na cozinha. Aquela geralzinha básica. Aí agora eu vou... Agora eu vou preparar o almoço, né? Em sequência, eu já vou dar uma lavada na louça. Limpar o fogão. E dar aquela organizada básica, né? Na cozinha. Pra depois finalizar tudo. Tomar o fogo e descansar um pouco, né? Porque também a gente não é de inferno. E aí? E aí? E aí? Tchau. 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 Até que enfim, né? Cozinha finalizada. Ai, meu Deus. Tchau cansada. Viu suada já. Porque aqui já é pós-almoço. Aí já lavei a louça todinha do almoço. Guardei, né? Que tinha muita. Aí agora a gente tá assim, ó. Já tudo limpo. Organizado. Limpei o fogão também que tava precisando. Passei só um paninho na coifa. E limpei aqui com detergente. Né? Aí aqui, né? Tudo pronto. Limpei o fogão. Ficou bem limpinho. Aqui. Já tá tudo pronto. E também já finalizei lá o quarto, né? Que eu mostrei pra vocês. Tá muito sujo o banheiro. Lavei. E é isso, né, gente? Cozinha limpa. Aí agora eu vou passar a vassoura aqui na cozinha. Passar o pano só pelo meio, né? Não tá muito sujo que eu lavei ontem. E vou passar a vassoura na casa. Eu mostrei pra vocês, né? Aqui já tá tudo finalizado. Varril de chão. Passei o pano. Tá todo limpinho. Passei o pano aqui também. Ficou tudo limpo na área de serviço. Ali é a roupa que eu tirei, né? Da cama. Eu deixei ali no cantinho porque não tem água. Então tem que esperar chegar a água. Tá ali a lixeirinha que eu falei pra vocês que quebrou. Eu coloquei ali, né? Pra jogar fora. Quebrou o pé, quebrou a tampa. Não encaixa mais. E ficou assim. Aqui. O Gustavo tá aqui. Tá assistindo. Também varri aqui. Passei o pano. Não pode deixar vir. Uhum. Banho. Aqui. Aqui também deu uma limpadinha só aqui. É pelo meio. Porque ali não adianta. Meu compadre tá aqui. Vai botar o carro. Daqui a pouco. Aí, da rua só vem muita areia nos pneus. Então vai ficar assim mesmo. O banheiro aqui. Eu lá. Eu dei uma geral ontem nesse banheiro. Daqui o meu banheiro. Ele tá todo limpinho. Pode só colocar uma toalhinha de rosto ali de mão. E aqui tá todo limpinho. Eu botei esse joguinho da coruja. Eu que faço, gente. Esse joguinho de tapete, sabe? Eu mesmo faço meus jogos de tapete de crochê. Já fiz muito tapete pra vender. Hoje eu não faço mais. Porque eu sinto muita dor nas costas. Aí não tem como. Mas já fiz muito pra vender. Aí comprei essa lixeirinha aqui, ó. Dessa marca... Dessa marca aqui, ó. Eu não sei dizer o nome. Não é a rua. Tá vendo? Mas ela é muito resistente. É igual do outro banheiro que eu tenho. Aqui eu vou passar anos com ela aqui. Se eu não me engano, ela foi R$ 51,90. Lá no sacolão. É de 5 litros. Mas essa marca é muito, muito boa mesmo. Lá da minha pia, né? Da cozinha é uma dessa. Dessa mesma marca. E é do banheiro lá, do outro. E dessa aqui, ó. Que eu comprei. Muito boa mesmo. Dessa aqui, né? Porque eu não sei. Tem um O e o U. Não sei pronunciar. Essa marca aí. Muito boa mesmo. O banheiro ficou assim. Tá todo limpo. Tô lavei uma parede. Dava hipóxia. Lavei tudo. Aí eu não fiz. Só varrei. Tirar a coelhinha mesmo. Passar o pão. Ficou assim. Olha como eu tô. Fiquei suada, suada mesmo, né? Porque pra fazer as coisas, a pessoa sua, viu? E agora eu vou tomar um banho. E vou lá no mercadinho ainda. Porque aí, às vezes, é muita coisa pra você fazer, né? E aí, no correr dessa semana, pelo menos pra mim, foi bem puxado, né? Que o Dóia tava muito doente. Hoje foi o dia que ele amanheceu melhor. Aí teve que comer e passar a manhã toda lá, né? E eu fiquei em casa pra limpar a casa. E fazer o almoço. E Larissa, ele estive a semana toda. Quando é essa férias, né? Aí, quando é essa férias, ele fica melhor pra mim. E no sábado, ela faz o curso. Aí, quando é isso aí, mais. Aí é um pouco mais corrido, né, pessoal? Mas é assim mesmo, né? O que importa, a pessoa tá com saúde pra poder fazer suas coisas. Não tem coisa melhor. E é isso. Eu vou tomar um banho. Aí, lá. Como eu falei, né? Cheguei aqui, aí as portas tá fechadas. Mas daqui a pouco eu abro. Tomei um banho bem rápido mesmo. Só pra tirar mais o calor. Não lavei o cabelo. Deixa pra lavar meu cabelo amanhã. Ou segunda. Porque eu lavei ontem, pranchei, tá lisinho ainda. Mas vai ficar assim, né? Acho que amanhã ou segunda eu vou, eu lavo e passar a escova, né? Pra ficar um pouco livre. E agora eu vou ficar aqui, né? Até ele descansar lá um pouco e vir pra cá. Mais tarde. Larissa também vai chegar do curso e vem pra cá. E aí eu talvez vá pra casa descansar um pouco também, né? Que ninguém descerra. Aí é isso, né, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta desse tipo de vídeo, ó. Deixa o like. Se inscreve no canal que não for inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreve no canal.